E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do TeclaSap. A gente precisa falar de vocabulário. Talvez quando você ouve falar de vocabulário, você pensa em dois grandes grupos de palavras. Aquelas que você conhece e aquelas que você não conhece. Mas acontece o seguinte, nem todas as palavras que você conhece podem ser colocadas no mesmo grupo. Existe, sim, uma divisão entre elas. Vocabulário ativo, vocabulário passivo. Vocabulário ativo é aquela palavra, aquela expressão que você tem prontinha, assim, na ponta da língua para usar sempre que precisar. São aquelas palavras mais comuns, aquelas palavras usadas no dia a dia. Vocabulário passivo é aquela palavra que você reconhece quando ouve alguém falar ou então quando a lê em um texto. Pensa assim, aquela pessoa que você encontra na rua, sabe quem é, mas não lembra de onde conhece e acaba não lembrando do nome. Talvez essa pessoa se enquadraria aí dentro desse conjunto que é o seu vocabulário passivo. Vocabulário ativo, claro, aquele amigo conhecido de muito tempo, um parente próximo. Você não vai ter dúvidas na hora de lembrar do nome dessa pessoa. Quer fazer um teste? Você vai ver uma relação aí de personalidades, pessoas que se destacaram nos seus ramos de atividade. Em épocas diferentes, em áreas de atuação diferentes, vamos ver quantas dessas pessoas você reconhece, assim, de bate-pronto e lembra do nome, tá? Tem que falar em voz alta o nome da pessoa para o teste valer. No final do vídeo tem o gabarito. Você vai ver o nome de todas essas pessoas e uma relação completa aqui na descrição do vídeo também. Vamos lá fazer o teste. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O importante não é saber quantas você acertou. Não é isso. O propósito não é esse. O propósito é fazer você entender a diferença entre vocabulário ativo e vocabulário passivo. O importante é saber o seguinte. O vocabulário passivo de qualquer pessoa, seja ela de nível básico, intermediário ou avançado, vai ser sempre maior do que o vocabulário ativo. Isso é natural, isso é um fato. Não há muito o que discutir. Vamos ver agora no universo das palavras mesmo. Vou colocar uma relação também de objetos que vão aparecer na tela. E você tem aí poucos segundos para falar em inglês o nome desse objeto. Não se preocupe também com a pontuação. O teste não é de proficiência. É um exemplo que eu quero te mostrar para você entender essa diferença entre vocabulário passivo e ativo. Se lembrou do nome em inglês na hora, aquela palavra, aquele objeto, faz parte do seu vocabulário ativo. Se você viu um objeto e fala, pô, eu sei, já aprendi isso, e não lembrar vocabulário passivo. Agora, se aparecer uma coisa que você não tem ideia de como fala, aí sim, essa palavra está no conjunto de palavras e expressões desconhecidas. Bem, se inscreva. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Desconhecido, que é o achocolatado E é isso que você vai fazer, você vai misturar um ao outro Se você já precisou misturar o achocolatado ao leite gelado, você sabe que essa não é uma tarefa fácil Mais ou menos como naquela situação em que você se depara com uma palavra ou expressão nova num texto escrito ou oral, não importa E você não a conhece, você precisa abrir o dicionário, você precisa tentar deduzir pelo contexto da trabalho Mas com esforço, com regularidade, você consegue terminar de misturar esse achocolatado O achocolatado passa a ser incorporado ao leite e passa a ser um vocabulário ativo, vocabulário que você tem ali à mão Mas o que acontece se você deixar esse copo paradinho assim um tempo, sem beber o leite O achocolatado vai decantar, ele vai pro fundo, aí ele passa a ser o que a gente chama de vocabulário passivo É isso, é aquele vocabulário dormente, que você já soube um dia, já conheceu o significado Mas por não usar, por não mexer essa colher com regularidade, ele passa a pouco a pouco cair no esquecimento Qual é a solução então? A solução é você mexer essa colher com regularidade O que é isso? Como é que você vai chamar esse processo? Se chama exposição em inglês, exposição Ler livros, revistas, blogs, ouvir podcast, assistir a séries, filmes, documentários Estar sempre em contato constante com a língua inglesa Essa é a solução, não existe outro caminho Vocabulário só serve quando ele está misturado ao leite Não adianta estar em cima antes de misturar Também adianta muito pouco quando ele está no fundo do copo Agora, uma dica que vai valer você ter ficado até o fim desse vídeo Que é o seguinte Procure rever filmes e séries que você gostou muito Não importa se você viu há um ano, há dois, há três, há dez Reveja aquele filme bacana que você viu e gostou bastante Releia aquele livro que você leu na adolescência, na juventude Ou no ano passado, não importa Por que eu te peço para fazer esse trabalho? Porque ao rever um filme que você já conhece a história Já sabe o que vai acontecer Você tem mais condições de se concentrar nas questões linguísticas Você não gasta neurônio se preocupando com a trama O que vai acontecer? Como é que vai acabar essa história? Por que ele fez isso? Por que ela não fez aquilo? Você se concentra mais na questão linguística Outro aspecto importante Você está ativando a sua memória afetiva Você vai se lembrar daquela história Porque você gostou muito, né? Lógico, leu um livro O livro te causou um impacto positivo Você vai reler essa história Você vai estar ali mexendo nesse copo com a chocolatada Trazendo aquele vocabulário passivo Que está lá dormente no fundo do copo De novo para ser incorporado ao leite E o resultado? O que você acha que vai acontecer? Agora, é um trabalho regular É um trabalho que exige constância, disciplina Mas, se você cumprir essa rotina De estar sempre mexendo nessa colher Sempre em contato com o idioma inglês O sucesso é garantido É isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Curta, compartilhe com os amigos Comente Se você faz esse tipo de atividade Se você usa outra técnica Eu quero saber aqui na seção de comentários Vamos ver agora o gabarito Quem são aquelas personalidades Que apareceram no começo do vídeo Vamos ver agora em inglês O nome dos objetos Que apareceram na segunda série de imagens O que você acha que vai acontecer? Vamos ver agora o gabarito O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Vamos ver agora em inglês Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso, a gente se fala em breve. Tchau, tchau. Um abração.